Nós vamos, esta semana, apresentar a Estratégia de Educação para a Década, a Estratégia de Educação Açores 2030. E nessa estratégia nós fizemos uma análise das habilitações dos açorianos, município por município, por comparação entre os vários municípios e também com o todo nacional, só a parte continental, o todo nacional e também a Madeira. E constatamos que, enquanto que no resto do país a maioria das habilitações dos portugueses se verifica ao nível do terceiro ciclo ou superior, portanto, 50% dos portugueses no resto do país têm habilitações de terceiro ciclo ou mais do que isso, nos Açores não estamos exatamente ao contrário. Nos Açores, a maioria ainda da população açoriana detém habilitações somente até ao segundo ciclo do ensino básico. E, portanto, há aqui também uma questão quase tradicional que é preciso inverter, porque há vários estudos que determinam, isso é consabido, consensual até, que há uma influência relativamente à tradição da família e naquela que é a valorização do trabalho e do estudo. Nós não podemos, com rigor técnico, fazer uma associação entre o abandono precoce da educação e a formação e os indícios de pobreza, porque esses dados não nos são facultados pelo INE. Não obstante, ao fazermos a avaliação destes dois indicadores, indicadores, indicadores não somente de pobreza, mas também da própria riqueza das localidades e as habilitações, vemos que há uma clara correlação. Já agora também aproveito, uma vez que também vamos fazer o lançamento da Estratégia Açores 2030, já daqui a dois dias, à data em que estamos a gravar esta entrevista, nós também fizemos esse estudo das habilitações dos açorianos por município e também da riqueza do PIB per capita por município nos Açores e vemos que há uma clara correlação em que os municípios com a maior habilitação dos seus municípios são municípios mais ricos do que aqueles que não são. Ponta de Algada, Angra do Heroísmo, Horta, Santa Maria, Santa Maria até aqui com uma outra relação que tem uma situação diferente, tem a nave, não é? Portanto, caracteriza logo e justifica logo essa questão facilmente e depois nos Antípodos temos até os restantes municípios de São Miguel. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.